Não me amarrar dinheiro não, mais formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne pura, dinheiro não. A Daiane é maquiadora com experiência em trabalhar com a pele negra, né Daiane? Quais são as principais características de se fazer uma maquiagem com uma pele negra? A pele negra nós temos que cuidar da hidratação dela, que geralmente é uma pele mais seca e isso deixa ela em regiões mais opacas, esbranquiçadas, então é uma boa hidratação, eu sempre cuido. Outra coisa, tem peles negras que são com fundo mais acinzentado e outras com fundo mais telha, laranjado, então a gente tem que buscar o tom certo. Muitas vezes eu misturo mais de um tom de base, né, pra fazer essa pele, tanto na maquiagem negra quanto na maquiagem pra pele branca, eu acho importante a gente misturar tons. Outra coisa, se destaca muito em pele negra, por sua maioria ser uma pele mais quente, tons de sombra frios, por exemplo, prateado, azul, então esses tons a gente tem que ter cuidado com a pele negra. É interessante usar tons mais pros dourados, avermelhados, alaranjados, né, a cor do blush também influencia bastante, eu gosto de usar sempre os alaranjados ou os marrons intensos pra aquele negro mulato, né, pra dar uma marcação assim de profundidade mesmo, mais do que destacar maçãs, né, porque a pele negra quando ela bronzeia, ela não fica vermelha, então o efeito do blush ele se perde um pouco nesse tipo de blush. Tem alguma coisa assim, quando uma negra, por exemplo, vai comprar maquiagem, né, o que que ela, que não funciona? Que de repente é tendência, todo mundo usa, mas pra pele negra não funciona, alguma cor, algum tipo de produto? É, não funciona blush rosa, não acho que fica bem, eu acho que saber combinar a cor da roupa com a maquiagem, por exemplo, ah, eu gosto de destacar minha maquiagem, eu gosto de fazer com que ela realce, então cuidar nas cores da roupa, porque é isso que fica feio. Se tu quer fazer uma maquiagem prateada, porque tu vai usar os acessórios prateados, a roupa tem que ser mais discreta, porque no teu tom de pele ela já vai se destacar por não ser uma combinação monocromática, entendeu? Então quando a roupa tem uma cor que não é a mesma do teu tom de pele, tu tem que, na maquiagem, dar uma aliviada. A pele negra não é uma regra, né, porque toda regra tem sua exceção, mas a maior parte das pessoas tem a pele ressecada. E aí fica aquela questão do esbranquiçado e tudo que tem que dar um certo cuidado, assim. Então uma maquiagem hidratante, com filtro solar, porque a pele negra também mancha, mancha muito, tem bastante concentração de melanina. Então, mancha tanto para o mais claro, né, ou para o mais escuro. Então usar um filtro solar bom, uma maquiagem que tenha filtro solar, ajuda já a tratar essa pele, né. Agora a gente vai conversar com a doutora Kathleen Conceição, médica dermatologista especializada na pele negra, que vai conversar com a gente via Skype. Doutora Kathleen, quais são as principais diferenças e características da pele negra e da pele branca? Então, a pele negra, ela é totalmente diferente da pele branca, porque ela tem uma quantidade maior de melanina, o que confere à pele negra um fator de proteção natural de 13,4. Isso é muito bacana porque faz com que nós envelheçamos mais tarde, né. Mas também em contraponto, a gente também não tem um risco de câncer de pele, mas em contraponto, por termos uma maior quantidade de melanina, nós manchamos com mais facilidade. Então, se você tem uma quantidade maior de melanina, você vai manchar quando você tiver alergia, a alergia não vai ser vermelha, vai ficar logo escurecida. Quando você fizer um peeling, a reação pode ser uma pigmentação. Quando você faz um laser, uma pigmentação. Então, isso é a principal diferença da pele negra para pele branca. Quais são os cuidados na hora de cobrir essas manchas com maquiagem? Assim. Na maquiagem, a gente tem uma gama de cores, de corretivos, que servem para neutralizar a cor de mancha, né. Por exemplo, o amarelo neutraliza o roxo, o verde neutraliza o vermelho, e tem um tom avermelhado, assim, que a gente usa para vitílico. O cuidado que você tem que ter é esse. Geralmente, a acne na pele negra, ela não fica tão vermelha, ela fica mais para o roxo. Então, dificilmente usa-se o corretivo verde. Mas os outros corretivos, o amarelo, o lilazinho, o avermelhado, a gente usa, porque ele serve também para a pele negra, porque nessa pele tem essas manchas, né, que ele consegue cobrir e neutralizar. Então, o paciente de pele negra tem que usar, pelo menos, um filtro solar, no mínimo, para mim, de 30. 15 eu também acho baixo, porque como nós temos uma promissão maior a ter manchas no rosto, como o temido melasma, como as temidas manchas de pós-acre, o ideal é usar um filtro solar, no mínimo, 30. Ser reaplicado de 3 em 3 horas, mesmo em dias dublados, e mesmo dentro de escritórios, porque a luz visível também causa pigmentação na pele. E quanto maquiagem em dia e maquiagem em noite, a pele negra também tem que ter aquele mesmo cuidado de usar tons mais fortes, deixar esses tons mais fortes para a noite, durante o dia, o que a gente pode usar? Olha, hoje em dia, a maquiagem, ela está bem livre até, né, não tem mais tanta regra em questão a isso, porque maquiagem também é personalidade. Então, eu acho que se combina com a personalidade da pessoa, vale. E o que vale é uma maquiagem bem feita, não só pela cor. Se eu quero usar um olho preto durante o dia, se ele for bem feito, um esfumado bonito, que não for agressivo, tu pode usar. Claro que tu não vai fazer o olho todo preto, porque o sol, o dia, vai acabar borrando, né? Mas eu acho que tu tem que ter o cuidado da limpeza dessa maquiagem, da definição. Às vezes o menos é mais. Se é uma pessoa, usa um cabelo que nem esteu, assim, que é um super black, acho que combina uma maquiagem mais colorida, uma coisa mais descontraída, não uma coisa tão pesada, tão fechada, né, igual uma maquiagem preta. Fica pro pessoal mais, que curte, assim, um estilo mais neutro, punk, do que um estilo mais descontraído. Eu acho que tem que combinar com o estilo da pessoa. Eu acho que não tem diferenciação de escolha nesse sentido. Como é que a senhora vê a indústria dos cosméticos pra pele negra? Ela já tá preparada? Eu sou bem crítica em relação a isso. Eu acho que não tem produto, quando eu, assim, eu tenho, eu até tenho um blog, né, que eu tenho maturista pele negra, que eu atualizo sempre vocês com produtos. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem um olhar ainda, apesar de ter, nós temos muitos consumidores, assim, normalmente eu brinco que as minhas consultas não duram, às vezes, uma, duas horas, porque nós temos queixa desde o cabelo até o pé que é esse ressecado. Então, eu acho que a indústria não acredita muito ainda nessa coisa. E quando acredita, por exemplo, numa base pra pele negra, ele pega um fototipo pele negra mais claro. Pega um mulato bem claro, quase branco, entendeu? Então, eu acho assim, as empresas, se você for nos Estados Unidos, se você for até mesmo na Europa, na Europa tem uma maquiagem, nos Estados Unidos e Europa, tem uma maquiagem chamada Black Up, que é uma maquiagem só pra negro, que é bem bacana, que você consegue achar vários tons pra negros. No Brasil, você não encontra. Hoje em dia, se encontra, mas ainda é difícil, né? Porque a pigmentação é uma coisa que deixa a desejar, né? Às vezes, ou é muito escura ou é muito clara. Eu mesma faço dois tipos de maquiagem. A maquiagem convencional, né? Que é com base, corretivo, e a maquiagem HD. Na maquiagem HD, por os pigmentos serem mais puros, eu consigo trabalhar uma gama maior de pele negra do que a maquiagem convencional. Porque é difícil de encontrar o pigmento adequado, por isso que eu acabo sempre fazendo essas misturas, pra conseguir chegar o mais próximo possível. Porque, pra mim, o que deixa uma maquiagem bonita é tu estar bonita, mas não aparecer que está com muita maquiagem. O cuidado da divisão aqui do rosto com o pescoço. Isso é uma coisa que eu cobro muito das minhas alunas e do meu trabalho, quando eu estou fazendo, pra não deixar essa marca, sabe? Porque eu acho feio. A pessoa não tem que estar mascarada. A pessoa tem que realçar o que ela tem de bonito. O programa de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, confira o segundo episódio sobre beleza negra. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri